Bom, hoje é a chegada oficial do Papai Noel aqui no Pátio Corina. Nós fizemos uma ação anterior, que foi na Semana da Criança, nós fizemos uma atividade onde eles mandaram cartinhas em balões com gás hélio, que foi embora. E hoje ele chega para recepcionar as crianças aqui e a gente já está recebendo um bom público, a gente acha que vai ser um evento muito bacana para dar início ao nosso final de ano do Pátio Corina. Bom, na verdade é assim, eu venho todos os anos, né? Ela é o segundo ano e ele já é o quinto. Então assim, é um momento que reúne a família, né? Onde a gente traz as crianças, a gente tem que manter essa fantasia, né? Do Noel, que a criança tem que se comportar para ganhar o presente. Então assim, eu acho muito importante e aqui fica muito bonito, né? Você ver a família reunida, as crianças se divertindo, então é um momento que a gente tem que preservar. E daqui a pouquinho, a grande chegada triunfal de Papai Noel no Pátio Corina. Aí está ele! Papai Noel! Aí está Papai Noel! Mamãe Noel! Os ajudantes, os duendes! Muito bem! Palmas para Papai Noel! Muito bem! Noel! Noel! The angel did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay In fields where they Lay keeping their sheep On a cold winter's night That was so deep Noel! 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 Born is the king of Israel Eu pedi dois celulares Um perfume e um relógio Um perfume e um relógio, você pediu para quem? Um para minha avó E um para meu pai e para minha mãe Você gosta do Papai Noel? Gosto! Já foi falar com ele? Já! Ele falou que vai te dar o seu presente? Falou! É noite de Natal A Natal! A Natal! Tomou-se o de nós Nasceu querido Deus E se fez de nós Que é a nobre de Deus Maravilhosa paz A CIDADE NO BRASIL